Por que as pessoas estão tão doentes? Por que o mundo está tão doente? Esse povo fica aí se matando, essa loucura toda. Porque exatamente eles estão espelhando uma imagem muito negativa de si próprios. Então, a imagem, quando você vê figuras que estão no nível de evolução, como um Buda, um Cristo, o próprio Mahatma Gandhi, pessoas que fizeram mudanças conscienciais na humanidade, trazendo valores elevados, eles estavam buscando nos ensinar que a questão, quando Cristo curava, fazia os milagres, ele dizia que foi sua fé que lhe curou. Então, veja bem, vamos entender isso. Como é que a fé de alguém cura ela? Ou seja, a fé é um processo interno. É um processo, a fé é um processo onde eu acredito em algo que eu não estou vendo. Eu confio, eu crio um desdobramento, eu crio uma mudança interior, uma convicção interior, que isso gera um desdobramento no mundo exterior. Isso gera um desdobramento na matéria. Então, é importante a gente ter essa compreensão de que a cura é sempre um processo de autocura. Então, não adianta você ir para médicos que não entendem de saúde. Eu estava vendo uma matéria essa semana, fiquei muito impressionado com a matéria de um médico, um médico comentando... Não, era uma matéria do jornal, acho que era da SBT, trazendo uma pesquisa da Sociedade de Medicina de São Paulo, mostrando que 70% dos médicos não sabem nem fazer um exame de pressão. Ou seja, no nível de desconhecimento, eles fizeram testes entre fáceis e médio, e a maioria foi reprovada. Era um desconhecimento muito grande. Porque essas pessoas não estão preparadas para lidar com saúde. nos Estados Unidos, eu estava vendo recentemente também outro vídeo do Bruce Lipton, outro querido, e isso, na verdade, eu já pesquisei, já falei muito sobre isso também, já trouxe essas dados nos meus livros. Você sabe quais são as causas mortes nos Estados Unidos? O que é que mais mata nos Estados Unidos? O primeiro é a doença cardiovascular. Segundo é o câncer. E terceiro é simplesmente erros médicos, remédio, medicamento químico. Terceira causa morte, se bem que tem estatísticas que colocam até em segundo lugar. 300 mil mortes por ano. Tem uma pesquisa do governo que chega a colocar 700 mil mortes por ano. Entendeu? Então, assim, a grande questão é que a maioria das pessoas estão na mão de profissionais que não são de saúde. Eles nem sabem o que é, eles não são nem autorizados a falar a palavra cura. Eles não podem. Eles estão doentes, muitos médicos, um percentual muito alto de médicos que não estão exatamente voltados para a saúde, que não se libertaram da prisão que eles tiveram dentro da visão acadêmica. Eles ficam com uma vida muito limitada. E eles passam essa limitação para as pessoas. E eles levam as pessoas a ficarem doentes, né? A ficarem independentes de medicamentos químicos, né? É porque o... A primeira pergunta, se um profissional de saúde, ele quer te ajudar a se curar, a primeira pergunta que ele tem que fazer é a pergunta que o pai da medicina ensinou, o Hipócrates. Ele dizia que um profissional de saúde, ele tem que primeiro lhe perguntar. A primeira pergunta que ele tem que fazer é você está disposta a mudar os hábitos que te fizeram adoecer? Os maus hábitos?